Arqueiros Espanhóis Ok, isto chamou-lhes a atenção, acho que eles já se começaram a movimentar, é preciso ter cuidado agora Mas lentamente a gente está a matá-los E vejam como os virotes das bestas são bastante poderosos Só em poucos segundos, eles já só têm 70 e poucos homens e estão sempre a morrer Aqui os vinetes também vão morrendo lentamente Podem acabar com ele Aqui os vinetes também vão morrendo lentamente Ok malta, como isto não está a ter muito mais movimento eu vou acelerar um bocadinho porque eu podia cortar aqui e depois voltar a mostrar-vos a batalha numa fase mais avançada mas eu acho que vocês devem querer ver a batalha toda, provavelmente porque isto é uma batalha importante para o nosso reino por isso vou-vos deixá-lo vê-la toda mesmo que seja em foreplay digamos, foreplay não, fast forward, desculpem e vejam só com os nossos besteiros já matamos 17% das tropas do inimigo Ok, 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 deixem-me pôr pausa nisto que eles começaram-se a mexer Ok, ok, ok Eles começaram-se a mexer agora, agora é preciso ter um bocado de cuidado nisto Os cavaleiros deles já vieram para a frente, por isso vamos pôr os nossos a nossa milícia a caminhar para a frente o nosso general Tomás aqui Ok, agora sim os arqueiros deles começam-se a mexer Os seus ginetos começam a caminhar em direcção a nós mas nós vamos matá-los com a nossa milícia esperançosamente, não é? Ok, agora começamos a perder alguns homens, mas nada de muito significativo Ok, os nossos mercenários estão aqui à espera de atacarem Vamos fazê-los avançar um pouco mais Em direcção ao centro da batalha E o nosso general pode ajudar aqui a matar alguns arqueiros, já que ele é uma unidade de cavaleiro Se bem que os arqueiros espanhóis já estão quase todos dizimados Se bem que os arqueiros espanhóis já estão quase todos dizimados Os espanhóis foram burros em terem deixado as suas unidades de longa distância a atacarem Não atacarem, aliás Ok, eles agora fizeram uma estratégia, fugiram para a beira das lanças sabendo que nós estamos a atacar com cavaleiros Ok, já temos aqui alguns espanhóis a fugirem Ok, a guerra principal já começou agora, finalmente Ok, vamos lá Eu acho cheiro estar a dar música árabe quando não estamos a jogar com nenhuma facção árabe Mas enfim E agora começou A pancada à sério, meus amigos Vamos tirar o nosso general daqui porque ele agora vai contra lanceiros Ok Onde é que está o general deles? O príncipe? Acho que está aqui Onde é que está o general deles? O príncipe? Ok, esqueçam os fugitivos e matem o príncipe dele, se puderem Ok, onde é que está o nosso rei? O nosso rei, desculpem, o nosso Tomás Nosos homens têm matado o general do inimigo Obvive sua batalha Nós temos eles Agora eles estão a atacar Ok, ok, ok Ok, agora matamos o príncipe espanhol, isso foi um golpe duro para eles, onde é que está o nosso general, vou equipar o general com os cavaleiros, com os Frankish Knights, e vamos começar a perseguir os fugitivos. Quero apanhar todos, 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 para fazer de prisioneiros estes espanhóis nojentos. Ok, a batalha parece que está quase ganha aqui, eles estão quase todos a fugir. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, o nosso general deixou de fugir, porquê? Porque é que ele deixou de perseguir os fugitivos? Um bocado estúpido, mas pronto. O inimigo partiu da batalha e atrapalhem esses péssaros deslizados. Tudo. Não quero nenhum Espanhol vivo. Isto é o que vocês apanham, Espanha, por traírem Portugal. Ok. Foi uma batalha bastante empolgante, posso-vos dizer. Pelo menos eu gostei. Foi a batalha mais épica e mais decisiva até agora na nossa campanha.